Nós vamos reunir, entre outros, o setor hotelero, representando a Rata. Nós vamos reunir com o representante do setor de ensinança, representando a Escola, Smoa e DPS. Também representando a comunidade comercial chinês, nós vamos reunir com o representante de rogeria e nós vamos reunir com o representante do setor bancário. E o meu povo disse que tem um método concreto que eu vou resolver para a medida de essa sessão, a que me pode mencionar um par, durante a reunião com o representante de rogeria, nós vamos reunir com o representante do setor bancário, proponer para nós ativar o mobile command center de KPA em diferentes lugares na Ronda de Aruba, incluindo a área de cruzeiro. A base é sempre que a recuperação para tomar nota, e a ver no último, nós vamos reunir com o mobile command center que é na área de cruzeiro e o que eu quero apreciar. Nós vamos iniciar também, simão, um request for expression of interest para introduzir o sistema de câmara na Riva Estrepo, que é na área de Welcome Place, até com o Renaissance Shopping Mall, e a criar um chat-grup e ampli-chat-grup para tratar de seguridade, também com o contacto de pessoas da KPA na Escola Policial, que eu vou incluir. A Aruba Security and Hotel Foundation, ela que trajo um assessment para uma companhia internacional renombrada, dirigir para a prevenção, que eu vou implementar com a cooperação com todos os hotéis, e companhia de seguridade e nosso corpo policial. O mobile command center, aqui está praticamente uma unidade móvel, eu tenho um post de polícia que o móvel vai pôr-se em diferentes lugares, na nossa isla, e o resultado é um êxito, e nós vamos adquirir, nós vamos adquirir um para dois, e o mobile command center aqui mais. Nós fazemos um assessment de vulnerabilidade, dos posíveis pontos de segurança no sector comercial, e nós vamos reforçar isso aqui, não? Nós acentamos a visibilidade e a presença de oficinas de turismo orientado, polícia e security services, nós vamos adquirir um para o seu trabalho, com uma vigilância de câmera, de maneira que o engelho está prescrito pela lei, certificação da companhia de seguridade, nós adquirimos um ou dois hybrid drones, para amplia e surveillance fora do ar, complementando o helicóptero, e sistema de alarma de seguridade e candela na Tourscol, incluindo a Câmara de Seguridade, plano de Seguridade Nacional para a Tourscol, aceitamente o meta, e sistema de câmara e alarma de seguridade na quiosco de loteria. Nós estamos sumamente agradecidos também no Parlamento, que a mim apresentar, se nós passamos, a lei de iniciativa, para optimalizar e controle via identificação, e se nós passamos, nós acusamos a implementar a moção, para introduzir um projeto piloto, para patrônia de polícia, sem computação, que também contribuiu a seguridade. Finalmente, eu quero felicitar nosso corpo policial, que detencionam rápido, quando estão no lugar no último dia e semana, demonstrando uma vez mais, com nosso corpo policial, trabalhando dia e noite, para garantizar a seguridade, e também quero felicitar nosso povo, e nosso corpo policial, com nossa nota de índice, de algo que trata o carnaval, com o trabalho de roupa e rosto, e com nosso povo civicamente está celebrando, e a tradição aqui na ano.